Galera, a gente acabou de lançar no canal do Irmãos Alba um outro vídeo repercutindo algumas teorias meio sem pé nem cabeça sobre o filme do live action de Cavaleiros do Zodíaco. Vai lá! É, amigo, não tá fácil, hein? Grande momento! Linha Ginguique na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos falar, então, sobre a queda de Jonathan Majors. Já as consequências da agressão ainda não foi julgado, ainda não foi condenado, porém, a imagem já foi estilhaçada e a Disney barra Marvel já está tomando suas providências e não é só a Disney e a Marvel que tá já se afastando já do Jonathan Majors. É, não é uma culpa do estúdio, é uma culpa que o próprio Jonathan Majors vai ter que se resolver com a justiça, mas é claro que interfere diretamente, diretamente nos planos da Disney que tem a Marvel. Uma coisa é um problema que o ator tem, outra coisa é que quando você não consegue mais continuar com ele. É, uma doença, por exemplo. É, uma coisa é uma doença, alguma outra coisa é um problema, né? Até que o Chris Hemsworth tá passando, ou até que o Chadwick Boseman passou, né? Com o tratamento dele e com o falecimento. Outra coisa é esse tipo de agressão, né? Tipo de agressão, tipo de violência que o autor crime, que o ator tenha causado. E aqui a gente tem tudo dando errado na Disney. Tudo dando errado na Disney um todo. Não tem missões, o problema na Marvel, o problema com os próprios títulos. Nós temos aí duas estreias que nós temos que prestar atenção da Disney, que é a Pequena Sereia e a Branca de Neve. Peter Pan também. E o Peter Pan, nós temos que prestar atenção como esses três filmes irão performar na bilheteria. E é isso. É a construção. Claro, o ato, as ações do ator não tem nada a ver com o estúdio. O estúdio, ele sofre um pouco. Ele sofre um pouco porque o Jonathan Majors era um dos grandes rostos ali dessa nova fase 5. O vilão era um grande rosto. Porque o Jonathan Majors, ele fez o Creed. Ele era um cara, era um ator, era, né? Um ator em ascensão. Total, irmãos de honra. Irmãos de honra. E agora era o Kang. E agora parece que já vai ser substituído, que agrava ainda mais a crise da Disney. Crise na Flórida. Ó, a gente vai trazer duas notícias aqui. Uma repercutindo as consequências da agressão. E a outra de um possível substituto. Porque já estão de olho em substituições. Mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da linhagem. Estamos no mês de aniversário. Todas as camisas black disponíveis na loja da linhagem. Quero agradecer a todos vocês que estão mandando Pix, que estão ajudando a linhagem Geek. Se vocês quiserem colaborar. O valor que tocar no seu coração. Chave Pix disponível na tela. E agora um recado pra você que ainda não encontrou a sua profissão, está ganhando mal, está insatisfeito com a sua carreira profissional. Pessoal, é assim ó. Hoje, o mercado de tecnologia está procurando profissionais qualificados, profissionais adequados. Mas pra você entrar nesse mercado, você precisa estudar. A gente vai te apresentar aqui uma nova parceira da linhagem Geek, chamada Backfront Academy. A Backfront Academy é uma plataforma de ensino que possui diversos cursos para pessoas interessadas em desenvolver aplicativos de mobile. Independente do nível de conhecimento ou experiência. Além disso, galera, não precisa ter inglês fluente, não precisa ter faculdade. Porque o mercado procura quem sabe programar, quem sabe desenvolver. Hoje, um programador, um desenvolvedor júnior, ele ganha na base de 5 mil reais por mês. E um programador sênior chega a tirar até 15 mil reais mensais. A Backfront Academy oferece cursos de alta qualidade desenvolvido por profissionais experientes atualizados com as tendências do mercado. Videoaulas, aulas exclusivas de programação na prática, exercícios, suporte aos alunos. São 6 professores altamente capacitados. Tudo 100% online. Vamos aos cursos. Jornada iOS, Jornada Android, Entrevista na Prática, Swift Descomplicado, ViewCode Descomplicado, ViewCode Avançado, Arquitetura na Prática, Gestão do Tempo e Testes Unitários. Galera, o link aqui na descrição libera pra você 10% de desconto pra ter acesso a todos os cursos da Backfront Academy. Todos os cursos. Então pare de reclamar, pare de procrastinar. Entre na Backfront Academy e cresça pessoalmente e profissionalmente. E pra você que é homem e tá perdendo os cabelos, seja pelo pós-Covid ou seja pelo estresse, você acorda, tem cabelo no travesseiro. Quando você vai tomar banho, tem cabelo também no ralo. Você começa a ficar triste, fica deprimido e não sabe o que fazer. Fica desesperado. Calma que a gente vai apresentar pra você a Ervic. A Ervic é a empresa revolucionária no tratamento de dermocosmético mais vendido do Brasil. E a Ervic desenvolveu o Hervic, que é um estimulante capilar que você pode passar nos cabelos, nas sobrancelhas e também na barba. Dá pra você ficar sim com a barba linda. A cada 10 pessoas que adquirem o Hervic, 9 compram novamente devido a sua eficácia. Vocês estão acompanhando vários antes e depois que comprovam a eficiência do Hervic. O Hervic é um tratamento que tem a segurança e o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa. Possui nanotecnologia em sua formulação, além de dezenas de princípios ativos que vão contribuir pro fortalecimento da raiz do seu cabelo. No link aqui na descrição, a Ervic proporciona descontos no seu tratamento de até 70%. 70% de desconto no seu tratamento. O link aqui na descrição. Se você já tem os primeiros sintomas, já teve um pouquinho de queda de cabelo, se apresse. Não espere ter maior queda. Já aproveita essa promoção de até 70% no seu tratamento. Link na descrição e recupere a sua autoestima. Vamos lá, falando em queda de cabelo, vamos falar da queda de Jonathan Majors. E assim, sabe que me despertou uma certa curiosidade quando eu vi essa matéria aqui? Que na época que o Ezra Miller tava causando tudo, ele não perdeu nada assim. Não, 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 não. Não? Por que será, né? É, então. Tem ou... Mas é legal a gente ficar pensando só, né? Por que que não saiu nenhuma matéria a Ezra Miller perde patrocínios? É, a gente só tem... É legal pensar, porque a gente já tá cinco meses sem receber do YouTube, né? É legal só pensar. É, né? Só pensar por quê, né? E o Jonathan Majors é negro. Então, muito estranho. Mas vamos voltar aqui pra matéria. Jonathan Majors perde contratos com agências após acusação de agressão. O ator Jonathan Majors perdeu o contrato com a agência de talentos Entertainment 360. O astro de Creed e Homem-Formiga se envolveu em uma polêmica em março, quando foi preso após acusação de agredir uma mulher. Segundo o Deadline, a agência de relações públicas The Lead Company também está em processo de rompimento com o intérprete de Kang. Uma parceria com a grife de luxo Valentino, que envolveria uma aparição de Majors no prestigiado Matt Gala, também foi cancelada. Jonathan Majors foi preso após supostamente agredir uma companheira dentro do táxi. A defesa do ator nega as acusações e alega possuir provas em que o vídeo confirma que, de fato, nada aconteceu. É, a gente tem que esperar, né? Isso aí também é uma... A gente, claro, a gente acompanha, vamos ter que esperar. A gente repercute... É, as matérias e o que estão... O que está aparecendo. Esse vídeo seria ótimo, né? Se tivesse um vídeo do momento... É... Mas pelo que está se desenhando, é meio complicado, né? Nós temos que aguardar aí o processo, porque tem algumas coisas de cancelamento que fica na internet e não vai nem para a justiça. Wesley Miller também agrediu mulher inforca. Então... Inforcou fã, tacou cadeira... Mas temos uma imunidade aí do Big Brother. É, né? A imunidade é o anjo. É um dos dois, né? Nós temos por aí que algumas pessoas podem fazer algo, outras não. Mas é uma questão que a gente fala, né? No estúdio, a Disney tem que repensar... A nova Disney tem que olhar para a velha Disney. Eu não digo nem por questão do Jonathan Major. É questão de fracasso atrás de fracasso e tudo dando errado. Tem que olhar e falar assim, meu, peraí, vai, vamos... Volta para a base? É, exatamente. É volta para a base. Se você quer ter sucesso, você quer ter lucro, é volta para a base. Se não, continua aí dando tudo errado. Eu queria que o canal da Alinhagem tivesse nascido na década de 40, 50, para a gente repercutir todo o sucesso da Disney. Infelizmente, aparecemos agora, né? Eu acho que se tivesse o canal da Alinhagem desde a década de 40, a gente ia estar devastado. Fala, meu, o que é isso? Isso não é Disney, cara. O fã real da Disney, o não-vi-jamei da história da Disney, deve ter essa sensação. O cara que gosta da história do Walt Disney, nosso querido Walter, deve ficar meio perplexo, assim. Fala, meu, o que está acontecendo, cara? Exatamente. Bom, vamos à segunda matéria, porque a própria Disney e a Marvel parecem que já estão tomando algumas medidas. Jeff Snyder, um informante bastante conhecido, revelou que a Marvel Studios está atualmente procurando um ator com qualidades semelhantes a Damson Idris, caso precisem substituir Jonathan Majors no MCU. Falando ao podcast The Hot Mike, Snyder mencionou Idris, mas não é o Elba, que foi escalado para estrelar ao lado de Brad Pitt em um próximo filme ambientado no mundo da Fórmula 1 para a Apple. Isso, eu fiquei muito curioso para saber desse filme da Fórmula 1, gente. E a gente vai trazer ainda um vídeo aqui no canal sobre a Apple, tá? É, porque a Apple está vindo... E existe um rumor que a Apple quer comprar a Disney. É, exatamente. E se você não sabe, só por questão de curiosidade, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. A Disney não está nem entre as 10. É, a Apple quer virar banco. É, então. Quer virar um banco a Apple. A Apple tem grandes planos e a gente está de olho. Exatamente. A gente trouxe recentemente, acho que no vídeo do filme da Ana de Armas, que ela vai fazer com o Chris Evans, que a Apple quer entrar forte no cinema, quer que os filmes dela vão para o cinema. E está disposta a investir mais de 1 bilhão de dólares por mês para que os filmes vão para o cinema. Então, a Apple está vindo segura. Então, é assim, galera. A gente percebe, não está confirmado nada que a... São só rumores. Porém, no vídeo que a gente trouxe do Jonathan Majors, removido... Sim, da publicidade. Da publicidade. Já é um indício. Já é um indício. Eu acho que, assim, a Disney, eu acho que ela vai ser muito mais rigorosa que a DC em relação... Mesmo porque o filme do Flash já estava pronto. Olha só que situação, né? O filme do Flash já estava pronto quando o Ezra Miller fez todo aquele monte de baboseira, de asneiras. Aqui, o Jonathan Majors, esse caso ocorreu depois do lançamento do Homem-Formiga. Porém, porém, o universo inteiro é com ele. Toda a fase 5, 6 é com ele. Eu não sei se já tem alguma coisa feita, mas provavelmente ele já deve ter gravado um monte de coisa. Mas eu acho mais fácil você substituir agora. Porque, por exemplo, a Marvel, ela substituiu o Máquina de Combate. No Homem de Ferro, um era um ator, a partir do dois já era outro. O Hulk foi substituído, mas ainda não tinha aparecido. Tudo bem que eu detestei a contratação do Mark Ruffalo, tá? Eu gostei muito do Hulk do Edward Norton. Mas, substituir o Kang não vai ser fácil. O Jonathan Majors pra mim foi um bom Kang, mas eu acho que é isso que vai acontecer, viu, André? É, porque ele é o grande rosto dessa nova fase 5. E aí, o que a gente tem pra concluir é que tudo da Marvel tá despencando. Agora, precisa ver como eles vão resolver essa questão do Kang. E se o Kang ainda vai ser o vilão? Porque o Homem-Formiga não deu certo e nós temos aí a vinda de Deadpool e Wolverine que eu acho que esse seria um belo filme pra você apresentar um grande vilão. Mephisto vem aí. Bom, galera, coloca aí nos comentários o que vocês acharam. É muito importante a opinião de vocês. Dá um triple C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo. tchau, tchau.